Por Guapa E coloca-se Vamos ao pulo de partida Oitavo e penúltimo para o Atenção Oi, dada a partida Para o oitavo para o do programa Prêmio Valdegras, toma a ponta Nonato Vai livrando vantagem, cabeça e pescoço De vantagem, avança Cacique Bold, tenta a primeira coligação Junto com por Guapa Nonato tem cabeça e pescoço por Guapa Em segundo Cacique Bold, em terceiro em Chif Próximo em quarta e quinta em Nutshell Hoax avança sobre Fantino Donofer Na luta pela sexta colocação Penúltimo vai atuando o número um Money Monster No último oposto vai atuando Seng Gold Entraram pela variante O ponteiro é o Nonato, um corpo inteiro Onde Luz Cacique Bold passou para o segundo por Guapa Em terceiro em quarto, lá por fora em Chif Fantino Donofer passou para o quinto Nutshell em sexto, Hoax em sétimo Seng Gold é o oitavo, Money Monster Em último, contornam a curva de chegada E entram pela reta final na ponta Nonato, mantém um corpo inteiro O Ricardinho trouxe ele a miúlo de raia Mantém dois e três corpos Vantagem por Guapa Em segundo, Fantino Donofer Começa a boa atropelada na luta Pela terceira colocação Na ponta, Nonato Ele mantém um e dois de vantagem Avança lá por dentro Fantino Donofer juntamente com Hoax Cacique por fora E o Seng Gold lá de trás Com boa ação O Hoax avança por fora No rolê do Manivela Vem tentar a primeira colocação Hoax dominou Livrou a cabeça, pescoço, cruza Uma faz de avinal Hoax Nonato, Fantino Donofer Seng Gold por Guapa E até os demais Vamos aguardar a placar Anunciamos meia dúzia Roax Vitória para o Roax Número meia dúzia W Blund